A CIDADE NO BRASIL 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 De modo que eu agradeço A presença de todos E fico feliz E cumprimento a todos Mais uma vez Muito obrigado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito boa tarde Eu fiz uma pesquisa Eu vou ler os resultados Da minha pesquisa Bom, então Eu vou ler Hoje nos reunimos Para uma ocasião especial E solene A homenagem ao professor Antônio Galves Uma figura cuja contribuição Para o Departamento de Estatística E para o Instituto de Matemática e Estatística Foi enorme Como o professor Valdir comentou aqui Dedicou décadas da sua vida Ao ensino da graduação A orientação de estudantes De pós-graduação Supervisão de jovens Pensadores Em estágio de pós-doutorado Orientou 22 estágios De pós-doutorado 19 teses de doutorado 6 dissertações De mestrado E 4 estudantes Em instituição científica Isso é parte da minha pesquisa Dedicou décadas de sua vida A gestão de projetos de pesquisa Como o CIDADE NO BRASIL E projetos temáticos Da FAPESCO Esses projetos Eles têm desenrolamento Até hoje Nós temos um grande projeto Temático Que começou agora Em mês do mês Coordenados Agora pelo professor Luiz Renato Que vem na sequência Dos projetos Iniciados pelo Professor Antônio Também a tarefa As administrativas Com a Comissão de Pesquisa E a chefe Do Departamento de Estatística Sempre de maneira Muito marcante Também dedicou décadas Da sua vida A pesquisa e a improbidade Com relevantes contribuições A física A linguística E a neurociência Suas publicações Com uma lista extensa De coautores Abortaram inicialmente Temas como Metastabilidade As técnicas de acoplamento Quem é da nossa área Entende bem o que é isso E o processo de contato Posteriormente Antônio Se dedicou Os modelos aleatórios Em linguística E nos últimos anos Mais de dez anos Aos modelos aleatórios Em neurociência Essas obras Abriram novas fronteiras Nas áreas de probabilidade De processos estocásticos E suas aplicações Vou citar dois exemplos Que o Antônio gostava De se encerrar Com toda a razão Um deles É um artigo de 1984 Com o Márcio Cassandro Eles, o Olivier Maria Eulália Vares Todos esses colegas Vieram várias vezes aqui Que marcou o início Do estudo sistemático De metastabilidade O segundo Em 2013 Entre os vários Destaque de dois Com a Eva Loperbach Que apresentou Um sistema de cadeias Estocásticas Com memória De alcance variável Interagindo entre si Uma contribuição seminal Para a jovem área Conhecida como Neuromatemática Antônio Galvez Teve seis livros Publicados Em assuntos avançados Nas áreas de probabilidade De processos estocásticos Publicou mais de 60 artigos Em diversas áreas Internacionais Como Annals of Probability Annals of Applied Probability Journal of Statistical Physics Annals of Applied Statistics E o Annals of Instituto Henrique Puccarreira Alguns prêmios Que o professor Antônio Galvez Recebeu em sua carreira Foram em 2007 A Grande Cruz Da Ordem Nacional Do Médio Científico Pelo Ministério da Ciência E Tecnologia Em 2002 Comendador Da Ordem Nacional Do Médio Científico Pelo Ministério Também De Ciência E Tecnologia E em 1928 Foi Membro Titular Eleito Membro Titular Da Academia Brasileira De Ciências Além de suas realizações profissionais O professor Antônio Galvez Será lembrado Por suas qualidades humanas Integridade Dedicação Incansável Curiosidade Científica Osadia E uma energia Aparentemente Inesgotável Ao nomearmos Esse prédio Em sua homenagem Aseguramos Que a memória Do professor Antônio Galvez Permaneça viva Em nossa comunidade acadêmica Que todos nós possamos Nos inspirar Em seu exemplo Para enfrentar Nossas atividades Científicas Acadêmicas E administrativas Com paixão E dedicação Obrigado 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 Não poderia deixar De chamar A Charlotte Aqui na frente Para ter umas palavras Em nome da família Acho que é uma honra Tê-los aqui Nesse momento Realmente uma honra E a casa Continua sendo de vocês Muito obrigada Sérgio Muito obrigada Por ter me convidado A falar Eu estou Bastante emocionada Mais emocionada Que até hoje Porque aqui O Antônio chegou A me dizer Que aqui era A casa dele E eu sei Que ele passou Uma boa parte Da vida dele Construir esse prédio E fazendo esse prédio Um lugar de pesquisa Um lugar de encontro Um lugar de pensamento Um lugar bonito Isso para ele Para ele era importante Um lugar confortável Um lugar confortável Todo mundo diz que era grande. Então, era grande comer esse prédio. E tem boa parte da humanidade. Um abraço a todos. Bom, então agora é a formalidade. Então, a gente vai... Já tem que ser o momento para fazer a logística. Eu vou cá para os universitários. Ele está assim já. Ele já está querendo tirar a cópia. O que ele faz aqui é uma... É puxar a fitinha. É puxar a fitinha. Ele tem que puxar a fitinha aqui. Aqui, olha. Vou de cada lado. Isso. Tem uma outra. Tem uma outra. Em duas, três. Um, dois e... Isso. O professor Baca, como coordenador acadêmico do CEPIT, CEPIT, quer entregar uma cópia da placa. Uma réplica da placa para você levar e deixar na sua casa. Agradeço muito o apoio do professor Baca. É responsável que eu estou aqui. É responsável que eu estou aqui. É a sua casa. Ah, e nós estamos aqui. A lembrança para o professor Baca. Você está tentando. Eu fui com a autora, com o Antônio, e por isso eu pedirei estar com isso. Obrigada. Se a Charlotte está ganhando uma placa, que é a réplica dessa que está aqui na parede, e umas belas orquídeas também. Magníficas. Obrigada. Para marcar o momento. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Pessoal, agora um comentário fora dos meus estudos. É o seguinte, para ter uma... Junto com uma pessoa tão grande, precisa ter uma comunidade grande. E eu acho que é uma coisa que é importante a gente lembrar isso. Então, a Charlotte, os filhos do Antônio, colegas, amigos, colaboradores, todo mundo faz parte dessa rede. Mas eu gostaria de destacar uma pessoa, em especial, assim, em iniciativa minha, que é a Lourdes. Eu entendo a Lourdes como secretário do departamento, e dando super apoio para o Antônio, e foi o tempo inteiro, e o Antônio sempre reconhecia isso. Então, acho que se a gente tivesse que destacar alguém, apenas assim como símbolo, e todo mundo vai se sentir também um trajeado, é a Lourdes. Obrigado, Fábio. Muito bom. Muito bom. Então, encerro agora essa homenagem, mais que justa. Só lembro, convido, que vai haver uma homenagem, de outra homenagem ao professor Antônio, que ele foi também agraciado com o professor Emérito do INU. E aí vai ter uma nova homenagem para ele, deve ser em agosto, né, porque a gente tem que fixar a data. Então, convido todos também para essa outra justa homenagem ao professor Antônio, que ele vai ser também professor Emérito do Instituto, que já foi aprovado. Boa noite. Tá bom? Então, agradeço a todas e a todas por estarem aqui. E vinda logo a ciência, vinda logo a este prédio, vinda logo a tudo que ele plantou aqui dentro, aqui na Antônio Fábio. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos